Oi, pessoal! O Vaso das Sete Ervas é uma solução incrível para quem quer melhorar as energias de casa. Ele tem o poder de afastar a inveja, o mal-olhado e as energias carregadas. Vamos aprender a fazer um? Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui. Para fazer o vaso, você vai precisar das seguintes mudas. Manjericão, arruda, comigo ninguém pode, alecrim, espada de São Jorge, guiné e erva pimenteira. Para fazer, você precisa de um vaso grande, como este aqui que a gente tem. E aí você vai começar forrando ele com pedras. Em cima das pedrinhas, você vai colocar uma camada de areia. Aí, com o rastelinho, você pode ajeitar a areia que você colocou aqui. Agora, a gente vai precisar misturar a terra com o hummus. Você pode misturar isso num potinho à parte ou num vasinho à parte. Depois de misturada a terra com o hummus e de colocados no vaso, a gente vai começar a plantar. Só que antes, a gente tem uma dica. Você pode marcar no vaso onde cada plantinha vai ficar. A dica também é colocar as maiores no fundo e as menorzinhas na frente. Primeiro, você vai começar plantando o manjericão, que ele vai ajudar a equilibrar as energias da sua casa. Agora, a gente vai pegar a arruda. Essa planta ajuda a afastar o mau olhado. Como ela é menorzinha, a gente pode pôr ela aqui. Depois, vamos para a Comigo Ninguém Pode. Ela vai afastar todas as energias pesadas. Agora é a vez do alecrim. Essa erva traz alegria, disposição e bem-estar. A próxima erva é a Espada de São Jorge. Ela traz fartura e espanta a inveja. Agora, nós vamos plantar a guiné. Ela melhora o humor e traz sorte para os moradores da casa. E por último, chegou a hora da erva pimenteira. Ela favorece o amor e espanta os pensamentos negativos. Quem não precisa, né? E agora, depois que todas as mudas estão plantadas, o vaso ficou lindo e a gente precisa dar uma organizadinha na terra. Você vai começar a preencher nos lugares onde não tem, afastar para onde tem, enfim. E agora, a gente tem que regar a plantinha. O vaso está pronto e agora é só você escolher um cantinho especial da sua casa para colocá-la. Até mais! E agora, a gente tem que ver com a plantinha. E agora, a gente tem que ver com a plantinha.